Oi, bom dia, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo do canal Cristal Solu e Estrelas, eu sou a Cristal, a tua cigana do amor, e hoje com muito carinho, com muita dedicação, quero trazer para vocês um tema que eu amo, é um tema que eu questiono muito para mim mesma, quando eu pego os oráculos eu vou questionando o que vai acontecer nos próximos dias, de imediato, o que vem muito rápido para a minha vida amorosa. Vocês viram que ontem no canal bastidores, arroba, cristal, sol, lua e estrelas, eu postei o vídeo do portal 12 e 12, gente, ficou fantástico, eu amei, você já viu? É bom você dar uma olhadinha por lá. Além disso, hoje, então, nós vamos perguntar, o que está vindo muito rápido para a nossa vida amorosa? é inacreditável, o ano voa, passa, nós já estamos hoje no dia, nem sei, deixa eu ver que dia é hoje, gente, sei que é quarta-feira, mas já não sei, bom, se ontem foi 12, cristal, pelo amor de Deus, né? Se ontem foi 12, hoje é 13, 13 de dezembro aí, nós já estamos chegando na segunda quinzena do último mês do ano de 2023. Cristal, então só vale para hoje esse vídeo? Não, meu amor, ele é atemporal, ele vale para todos os momentos, o momento que você abrir o vídeo, a hora que ele chegar aí na tua telinha, é para você. Bem-vindos, então, a mais esse momento, nós vamos fazer a nossa oração e uma questão muito importante. As orações, elas têm mais força quando você as faz aqui no canal, né? Você faz no momento quando mais e mais pessoas estão fazendo a oração, ela tem mais poder de ação, tá? Lembrando que, neste mês de dezembro, eu estarei, todas as madrugadas, aqueles que deixarem qualquer tipo de mensagem, eu estarei abençoando com abertura de caminhos e prosperidade nos relacionamentos, tá? Bem, mas cristal, a pessoa não está falando comigo. Eu estarei abençoando para que tudo dê certo, se tiver que ser, se estiver escrito, vai acontecer. Além do mais, com bastante força, eu vou estar aí sempre, todas as madrugadas, para aqueles que, essa abertura de caminho e casais, eu só vou fazer para quem deixa qualquer comentário. Esse comentário pode ser duas xicrazinhas, pode ser duas rosinhas, pode ser um comentário, qualquer coisa, se teu nome estiver ali, e você estará nas orações. Agora, independente disso, para todos, sempre, todas as madrugadas, eu venho com um benzimento, com uma oração de abertura de caminhos, alguma coisa, eu faço sempre para todos, né? Aqueles que assistem o vídeo, ou que são inscritos, ou que deixam joinha, ou que deixam comentário, a partir do momento que a tua energia está no vídeo, você estará nas minhas orações, tá? Então, procure sempre assistir, todos os dias, todos os dias eu estarei orando por você. O dia que não der paciência, né? Porque nem sempre as coisas são do jeito que a gente gostaria que fossem. Eu tenho canal que eu não perco um vídeo, né? E esses canais, se eu perco um vídeo, no dia seguinte eu fico fazendo maratona por eles, né? São canais incríveis e, enfim, bem. Vem comigo? Vamos, então, para a nossa oração dos 21 dias aí, a oração metafísica para a prosperidade e a realização dos sonhos. Viva o mês de dezembro! Viva! Vem comigo? Opa! Esse é o cigano Igor, Ramírez e Pablo. Na contrapartida, o Vladimir, tá? Vamos à nossa oração. Divino Criador, fonte infinita de amor e abundância, Neste momento, eu me uno a sua presença com profunda gratidão em meu coração. Reconheço que estou imerso na sua divina energia e é com humildade que lhe peço orientação e bênçãos para alcançar a prosperidade e realizar os meus sonhos. Eu entendo que a abundância é uma expressão natural do universo e eu sou merecedor dela. Livre-me de quaisquer medos, dúvidas, crenças limitantes ou bloqueios que possam estar impedindo meu caminho em direção à prosperidade e ao sucesso. Permita que minha mente se torne um canal claro onde eu possa manifestar meus desejos mais profundos de maneira consciente e amorosa. Eu confio no processo da vida e sei que o Senhor, meu Deus, estará sempre ao meu lado guiando-me nas decisões corretas. Eu acredito que mereço prosperar e alcançar os meus sonhos pois sou uma parte valiosa do universo. Que a sua sabedoria divina me guie a tomar decisões sábias e ações corajosas e à medida que eu busco os meus sonhos dá-me a força e a determinação necessárias para superar qualquer desafio que possa surgir em meu caminho. Abra as portas das oportunidades e providencie os recursos que eu preciso para realizar os meus objetivos e sonhos. Conceda-me, Senhor, a visão para reconhecer essas oportunidades e a gratidão para acolhê-las em minha vida. Eu confio no fluxo da vida e na sua bondade. Acredito que mereço prosperar e realizar os meus sonhos pois sou uma expressão única da sua divina criação. Prometo utilizar a minha prosperidade para o bem compartilhando com generosidade, amor e compaixão ajudando aqueles que estão ao meu redor. Com confiança e gratidão, recebo de coração aberto todas as bênçãos que estão a caminho. Agradeço antecipadamente por sua orientação constante e apoio. Esteja comigo em todos os momentos enquanto eu manifesto minha prosperidade e busco a realização dos meus sonhos. Assim está feito, assim já é. Amém. Pablo, Ramírez e Igor. Vamos lá. Nós vamos ver hoje, nessa leitura, mais uma linda tiragem onde nós estaremos falando aí, então, do que vem de muito imediato para a sua vida amorosa. Quais os próximos acontecimentos aí na sua vida amorosa, certo? Eu vou trazer a energia do momento, tá? A energia do momento de vocês. Se você tem alguém especial, você pode pensar nessa pessoa, tá? Caso você não tenha ninguém, o que vai acontecer, então? Para aqueles que tem alguém, é com relação à pessoa. Mas para quem não tem ninguém, é realmente no momento. A energia do momento... A energia pessoal, da pessoa amada, a energia de amor com relação a você. E digamos que você não tem ninguém, então, é a sua energia no amor. Lembre-se da a sua vida amorosa. E te silenciosa e tal do momento. Música Mensagem do Universo para o seu momento de amor. Algo conectado diretamente com Deus, tá? A energia deste momento, a mensagem deste momento de vocês. Aqui viraram algumas cartas. Pabllo, Ramírez e Igor. Mensagem final para este momento de vocês. Pegar a mensagem aqui dos ciganos, tá? Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal, acionar o sininho em todas e receber a notificação sempre que novos vídeos forem para o ar. Para você que já está inscrito, né? Muito obrigada pela tua visita. E lembrando você que o seu joinha, o seu comentário são fundamentais para o desenvolver do nosso trabalho. Um, dois, três. Vou separar o cigano Igor, o terceiro deck. Cigano Ramírez, o segundo deck. Nós vamos começar com o cigano Pablo no primeiro deck, tá? Vamos ver o que vem com bastante urgência na vida amorosa de vocês. Vou ter que anotar o título, porque senão depois a cristal eu esquece. Pronto. Lembrando vocês que eu sempre trago alguns links na descrição que condizem a essa leitura. Para todos os decks, eu trarei hoje um link que fala de lei de atração forte para atrair dinheiro, né? Lei de atração para dinheiro. Esse vai ser um dos links. Mas antes disso, eu vou estar colocando outros links também, tá? Vamos lá. A energia do teu momento é uma energia de paciência no amor. No amor, às vezes, é preciso saber esperar o momento certo. A paciência, se eu pego o arcano maior, é a temperança, tá? A carta da temperança. Então, aqui fala, tenha paciência, aguarde o momento certo. Tudo é no tempo de Deus, né? Tudo é no tempo de Deus, né? Este é o momento de vocês. É não agir precipitadamente. É aguardar o momento realmente correto, certo? Nós vamos também ver a energia de vocês para o amor, né? Se você tem alguém, considera essa energia sendo desta pessoa para você. Se você não tem, considere sendo a energia com que as pessoas te enxergam no amor. A roda da fortuna. É preciso ter paciência. As coisas vão melhorar. Se hoje a tua energia está aqui, a roda, ela continua girando. Sempre a favor, né? E logo, logo, você estará aqui em cima. É preciso ter paciência. Pois no tempo de Deus, tudo se concretiza. Certo? Olha como fechou. O momento espiritual no amor é o momento do encontro. Você vai encontrar a sua outra metade. Se você tem alguém, essa pessoa é uma das suas almas gêmeas, tá? Se você não tem ninguém, você está aí indo ao encontro da sua alma gêmea. Olha que fantástico aqui, né? Dá para ver bem a imagem, né? Acho que dá para ver uma alma completa. Dois seres se amando intensamente. Esse é o momento. Mas é preciso, se hoje você está aqui, é preciso ter paciência para que tudo se realize. E para aqueles que já têm alguém, talvez o momento entre vocês esteja um pouco pesado. Mas vai passar. Faz parte do encontro de duas almas gêmeas. Vamos ver o que o cigano Pablo quer nos contar. Vamos ver o que o cigano Pablo quer nos contar. Nos momentos de dificuldades, olha aqui. A pessoa escalando uma montanha aqui, enfrentando dificuldades realmente, tá? Então, o momento, às vezes, não é propício. Ainda tem algo que está impedindo você de viver a tua história de amor. Porém, a felicidade brota logo ali adiante, tá? Por detrás dessa montanha tem um lindo vale. Ou seja, você vai conseguir enfrentar o que tiver que enfrentar, porque depois momentos de amor grandiosos vêm para você. Existem dois caminhos a seguir. E você precisa decidir o que você quer realmente para a sua vida. Os caminhos, em todos os casos, estarão se abrindo daqui para frente para a vida amorosa. Você provavelmente, ou você encontrou a sua alma gêmea, ou você vai encontrar uma alma gêmea, tá? O momento é de ter paciência, porque eu vejo a roda da fortuna, que é a fase karmática de duas almas. Vai ver, você encontrou alguém, vou dar um exemplo aqui, tá? Claro que são N pessoas assistindo, N situações. Vai ver que você encontrou alguém, essa pessoa veio para a tua vida, os caminhos estão se abrindo para você ser infeliz. Mas, pode ser que naquele momento, ou da tua parte, ou da parte da pessoa, ainda tem algo que impeça essa felicidade a acontecer na plenitude. Porém, lembre-se, essa barreira faz parte desse momento, desse karma de vocês. Vocês vão conseguir, pois lá no vale tem muitas flores aguardando por vocês. Vocês vão conseguir enfrentar qualquer situação, porque depois vem a abundância, tá? E os caminhos estarão aí abertos. A maior parte desses poderes de enfrentar é sempre acreditar. É o teu pensamento. A tua força está no teu pensamento. Eu vou trazer para você um link que diz assim, no vasto poder do seu pensamento está o segredo para trazer a pessoa definitivamente para você, tá? Então, no vasto poder. É o primeiro link. Eu também, como aqui precisa, no dança, transmutação, fazer essa roda girar, você pode estar fazendo o segundo link, tá? O terceiro link que eu falei que é para atrair dinheiro é válido para todos. Quem estiver passando por dificuldades financeiras, eu gosto sempre de jogar uns links aleatórios e é muito importante, tá? Então, a força de mudar, de prosperar toda está no seu pensamento. Porque essa pessoa, ou que você já se referiu, ou que você vai encontrar, é uma pessoa muito apaixonada. É uma pessoa que vai te completar de um jeito. Porque é que fala desse encontro tão bonito de duas almas, né? De duas pessoas completando uma só alma, uma só energia. É uma energia de amor, de pureza. É uma energia que traz saúde, traz felicidade. É algo inacreditavelmente lindo, o sentimento desta pessoa por você. E para você ter essa pessoa, para você poder viver, então eu recomendo aí as orações, os exercícios de lei de atração, tá? Mas tem algo mais importante aqui, porque essa torre que é na linha de meio significa que alguém que tem um sentimento muito bonito e muito forte por você, nesse exato momento, pensou em você. Você pensou com tanta força nesta pessoa, que você tocou a alma dela. Ela sentiu-se estremecer. Sim. Algo inacreditável. Você tocou uma pessoa. Você tocou a alma de uma pessoa. Enquanto eu lia a mensagem, eu tinha visto uma imagem. E a imagem virou. E por trás dessa imagem, me veio claro, alguém pensando em alguém com muito amor. Alguém sentindo uma paz incrível. Você tocou a alma do seu amor enquanto você pensava nele nesta leitura. Olha que lindo. Essa pessoa pensou em você assim, alegre, feliz. Você é vida. Você é... Você parece inatingível. De tão linda, de tão lindo que você é. Não importa se você é homem, se você é mulher, tá? A espiritualidade não faz diferença aí de gênero, né? E alguém, enquanto fazíamos a leitura, você vibrou tão forte a energia da pessoa, que a pessoa estremeceu. A pessoa foi assim, sabe quando bate uma paixão muito louca? Pois foi assim que aconteceu com essa pessoa. Ela sentiu você muito presente. É isso que você precisa sentir sempre, quando você faz alguma oração para o amor ou algum exercício de lei de atração. É assim que você deve vibrar, porque é exatamente assim que essa pessoa pensou em você. Você atingiu o pensamento e a alma desta pessoa. Aproveite e faça isso sempre que você for fazer um exercício de lei de atração para o amor, tá? Ou qualquer situação. Concentre-se com bastante força para tocar o outro lado. Mesmo que seja no financeiro, faça com muita fé e muita força. Faça vibrar. 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 Essa pessoa estará vindo pra você, essa pessoa estará procurando você aqui, em breve. Aqui tem uma ligação muito forte de almas, tá? E é por isso que, olha aqui, uma aliança e os caminhos. Você pode me dizer, ah, Cristal, então é triângulo, é quarteto, eu não vivo triângulo. Não interessa se você vive triângulo, se você vive quarteto. Aqui nós estamos questionando o que vai acontecer muito em breve na sua vida amorosa. E eu vejo aqui, muito em breve, essa pessoa ofertando uma relação mais sólida a você. Essa pessoa pensa em ter um compromisso, viver algo com você. É isso que vem pra sua vida. O chicote e a lua. Ai, meu Deus do céu. Se vocês estão afastados, eu tremo só de ver. Quando vem o chicote ou a lua, eu já fico nervosa, né? Aqui me mostra claramente que vocês estão sob algum tipo de magia. Ou você, ou a pessoa amada. Eu vou trazer um benzimento pra tentar amenizar isso, tá? Só que vejam, nos próximos dias eu vou estar postando outros links de quebra de magia. Corte de magia. Arcanos maiores, né? Que arcanos maiores que estão? Os arcanjos de Deus, né? Mas aqui fala tão claro. Tão claro. Hoje eu vou... Aceita o benzimento. Eu vou trazer um benzimento pra aliviar isso aqui. E olha. Você é aquele amor pra vida toda. Pra alguns casos, aqui fala que essa pessoa está presa a você. Mesmo que não foi você quem fez amarração nesta vida, é tão forte o sentimento que é como se vocês estivessem amarrados desde a eternidade também. Então, veja a tua situação. Se vocês, por acaso, romperam sem razão aparente, é porque tem magia. Para outros casos, em alguns casos, eu vejo que algo mágico, tão forte, é como se vocês tivessem feito um pacto tão forte numa vida anterior que vocês estão amarrados um ao outro, tá? Então, nos próximos dias, você pode esperar por parte dessa pessoa a procura e a reconciliação. Uma proposta de melhoramento. Mas, é preciso abrir, limpar um pouco. Isso está nos caminhos de vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Nós vamos ver aqui a mensagem final. Arrume um tempo para curtir esse amor. Namore mais, agrade mais, sorria mais. Quando essa pessoa te procurar, não vem com cobrança, simplesmente namore. O período de namorar é o melhor período de um relacionamento. É o período onde estamos descobrindo o outro. Ou melhor, nos descobrindo no outro, né? É fundamental passarem mais tempo juntos para que o relacionamento possa realmente se aprofundar. Olha que linda essa mensagem. Escute bem esse conselho. É necessário passarem mais tempo juntos para aprofundarem o relacionamento. Quando a gente fica mais próximo a alguém, a gente sente cada vez mais envolvimento, né? E aqui não é diferente. Que Deus te abençoe, que o povo cigano te bendiga. E vamos, então, aí... Deixa eu misturar aqui um pouco no meio. Nós vamos ao segundo deck. O que vai acontecer muito rápido na vida amorosa de vocês. A energia do momento na vida amorosa de vocês, cuidado com os ciúmes. Cuidado com os ciúmes. Não deixe os ciúmes tomar conta de você. O momento é de ciúmes. Pode ser que a pessoinha que você conhece do lado de lá esteja enfrentando uma crise de ciúmes tão grande e tenha até se afastado aí um período por estar morrendo de insegurança em cristal. Mas ele que me abandonou vai ver. Tem algo aí que deixou essa pessoa enciumada, né? A energia da pessoa amada com relação a vocês, a energia do louco. Ou a energia de vocês, tá? A energia de vocês, caso vocês não tenham ninguém. O momento é de ciúmes. A energia do louco. Ou seja, não vá cometer besteira num ato aí de momento de ciúmes. Pode até ser que seja a outra pessoa com relação a você, mas você tá nesse rolo que fez a loucura, a besteira aí de brigar, de se afastar por estar com muitos ciúmes. Então, este é o momento exato da coisa. Momento espiritual, né? O que que tá? Ó, medo. Gente, o ciúme gera medo. Faz a gente cometer loucuras. Então, se você, se seu amor se afastou temporariamente de você, é por medo de perder você de verdade. Então, preferiu fazer a loucura de se afastar. Porque está morrendo de ciúmes. Se sente pouco pra você. Olha que loucura isso. Muitas pessoas, quando estão, quando não conseguem ter controle sobre uma situação, elas se afastam. E se você não tem ninguém, cuidado pra você não agir por ciúmes aí com relação a alguém. Romance. A carta 47 do Lenormand, né? O Lenormand oficial tem 36, mas as pessoas, esse aqui tem 52. Foram feitos mais cartas. Aqui, o romance, o aconchego, né? É o momento de se conscientizar, de estar consigo mesmo no lugar todinho seu. Você está num momento crucial da sua vida. Ou a pessoa amada, ou você, tendo que decidir que caminho seguir. Muitos de vocês estão pendurados aí em questões financeiras, tá? Por isso, acho que no início eu falei que eu traria aí um link que fala lei da atração para... Com questões financeiras mesmo. O dinheiro, atrair dinheiro, tá? É que me mostra, claro, que essa pessoa, se você tem alguém, essa pessoa bastante ansiosa, tendo que decidir, talvez entre... Talvez essa pessoa tenha que estar longe, trabalhando muito, ou está com questões financeiras, cabeça quente, e aí se sente insegura com relação a você. Talvez o medo de não poder te ofertar aquilo que você merece. Mas é que tem mudanças, tem transformações, tá? Tem movimentos já. Essa escolha, a decisão de voltar para os teus caminhos, de vir ao teu encontro. essa pessoa aqui mais uma vez mostra que se você tem alguém, essa pessoa realmente chega a ser doentia de ciúmes, tá? Aqui mostra a pessoa mandando mensagem, inclusive, e mostra os ciúmes mais uma vez. Aqui presente, ciúmes, teimosia, né? Vaidade, ego, alguma coisa que aconteceu, porque eu vejo aqui uma pessoa acamada, aqui não é a carta do caixão, que é a transformação, é a carta da pessoa doente, é a carta que fala de que tem algo aqui, você tendo notícias, né? Pode ser que essa pessoa se envolveu numa situação com uma pessoa doente na família dele ou dela e não pôde te dar de vida atenção e hoje quase enlouquece de ciúmes, tá? Você vai saber alguma coisa nesse sentido. mas aqui está muito em jogo a questão financeira dessa pessoa. Talvez essa pessoa por gostar tanto, por se sentir tão mal com essa situação toda, não esteja conseguindo trabalhar direito, se sente inclusive acamado, adoentado, né? Porém, aqui vem notícias dessa pessoa, você vai saber alguma coisa, se a pessoa vai deixar perceber que ela está sofrendo muito, é uma pessoa que está sofrendo muito pelo fato de estar longe da pessoa amada. Essa que é, na verdade, uma síntese disso. isso, se você, para o teu momento, agora, o que vem muito rápido, é você sabendo de algo sobre a pessoa que você ama. Isso vai chegar muito rápido até você, tá? Isso está no teu caminho. e também reforçando que esta pessoa continua no teu caminho, ok? Você não tem ninguém, então você vai encontrar alguém assim. Pode ser que você esteja se sentindo desanimado aí na vida, que você esteja se sentindo até meio sem força para agir, por falta de, talvez, se sentir só, né? É como se você se sentisse doente. Agora, se você tem alguém, você vai saber algo do sofrimento desta pessoa, tá? Porque esta pessoa aqui fala muito disso, fala do medo, da incerteza, fala dos ciúmes que o urso vem aqui no final confirmando e fala da carta do louco. Sabe? A pessoa que chega a ponto de fazer uma besteira na vida, né? vamos ver o que o Vladimir quer colocar para nós aqui. Vou pegar essas três cartas, vamos ver que ordem cai. Uma aliança, você vai, ó, essa pessoa, ela vai te propor um novo início de relacionamento, ela se sente muito mal longe de você. A lua, essa pessoa sonha em retornar aos teus caminhos, sonha em ter um compromisso com você. É o desejo dela, tá? Essa pessoa virá ao teu encontro. Muitos de vocês vão sonhar com o amor da vida de vocês nos próximos dias. Aqui, energia de movimento, tá? essa pessoa sofrendo muito, vindo até você, dizendo, a minha vida sem você não é válida. É uma pessoa, olha só, vocês vão receber uma notícia que vai deixar vocês tristes também, por conta da pessoa amada ou de alguém que vocês amam muito e que está longe de vocês, tá? Vocês vão saber algo com relação a essa pessoa que vai entristecer vocês. E aqui fala que é um amor muito grande, é um amor que vocês podem até estar pensando que já se encerrou, mas na verdade esse amor está muito presente e cada dia mais forte. Esse amor aqui, ele não se encerra com a morte, ele vai além, ele volta em vidas, tá? Tem uma pessoa aqui que te ama muito e que está sofrendo muito por você e você vai saber algo com relação a essa pessoa que vai te doer e muitos de vocês vão sentir a dor às vezes assim, desanimados, vocês vão acordar desanimados, o que vai acontecer muito rápido na vida de vocês, vocês sabendo do sofrimento de alguém e se você, mesmo que você não ouça isso em palavras, você vai sentir a energia do outro em você, sabe? Vai te, provavelmente, te bater uma angústia, uma tristeza, uma solidão, uma ansiedade, muitos vão querer comer até a geladeira, não só o que tem dentro, porque eu vejo muita ansiedade aqui, tá bom? Vamos ver a mensagem final. Tenha confiança, acredite em você, Fertral, Opial, confie em você, Iglof, Acredite em você e confie na situação, acredite em você e confie na situação, tá? Então, não desanime, esteja pronto para apoiar o teu amor, porque teu amor, o teu amor está sofrendo muito de amor, tem muito medo de nunca mais conseguir estar com você e é capaz de fazer uma lucurei, tá? A dor e o sofrimento do teu amor, você está sentindo e nos próximos dias isso será mais intenso ainda, tá? Que Deus abençoe o seu amor e você. Op-tchá! Gratidão ao Cigano Vladimir, gostaria do teu comentário, essa leitura foi bastante pesada que eu cheguei a ficar com os braços pesados mesmo, tá? Muitos ciúmes aqui. Medo de perder definitivamente. Essa pessoa, por ventura, pensar que você pode estar com alguém, meu Deus do céu, ela enlouquece. Não provoque, tá? Aqui, eu trago, então, pra esse deck, eu trago o benzimento e o link pra trair o dinheiro, tá? Porque essa pessoa tá, inclusive você também, muito provavelmente, se sente aí um pouco sem vontade de produzir, de trabalhar. Muitas vezes, sem vontade, porque esse ser de luz não tem vontade de levantar, ir, batalhar, se sente doente, tá? De amor. Já ouviu falar na doença do amor? Existe uma palavra que, na Europa, que eles dizem assim, Heimbe, saudades de alguém, saudades da casa, saudades de estar, sabe? É uma saudade diferente, é uma saudade que realmente se transforma em doença, ok? Siga no Igor, o momento, ai que lindo, ai que lindo, o momento de amor de vocês é de Ying Yang, o completar, o encontrar-se com a verdadeira alma gêmea, olha que coisa mais rica, que coisa mais linda esta carta. Só a imagem dela, olha, a cura, a prosperidade, o sucesso, o encontro de almas, o completar-se, o Ying e o Yang. A energia para o amor, ou da pessoa amada com relação a você ou você. O degolado, o enforcado, o enforcado, amarrado pelas pernas, sem saber que atitude tomar, sem saber que caminho seguir e como te encontrar. Se é você que não tem ninguém, você sente muita falta de ter alguém para se sentir completo. A procura do alguém para sentir-se completo. momento aqui, diz assim, é como se existe uma vergonha. essa pessoa, ela provavelmente, teve alguém aí que aprontou alguma coisa, que deixou vocês mal e hoje não sabe como agir, sente-se envergonhado para chegar até você. então uma pessoa que sente vergonha por um determinado momento de ter saído, de ter feito qualquer desavença, qualquer coisa errada com relação a vocês, hoje sente a falta do quão bom, de quão completo foi com vocês. Ela não sabe como agir, ela tem vergonha de alguma atitude que ela tomou no passado. Cristal, não tenho ninguém, eu não pensei em ninguém. Bem, então eu te diria, você talvez não tenha muita coragem de agir porque em algum momento o amor não deu muito certo na sua vida, mas aqui esse deck está realmente falando de pessoas assim que pensaram em alguém, pensou em alguém, mesmo que do passado. Então essa pessoa que está assim, a carta da carta, essa pessoa querendo mandar, tem uma pessoa querendo mandar uma mensagem para você, essa mensagem chega. Um novo início, uma pessoa que tenta se reaproximar. É uma pessoa com a qual você teve uma cumplicidade de almas muito grande de quando você se encontrar esse ciclo, por mais que vocês estejam afastados um tempão sem se ver, esse ciclo não se encerrou ainda, tá? Essa pessoa te carrega o tempo todo no pensamento. Vejo uma conexão espiritual ainda entre vocês. é um livro é um livro que se fechou, mas que a qualquer momento estará sendo ofertado a você para escrever um novo capítulo de uma história, tá? Você muito no pensamento, hora de abrir o corte do fechamento, ou seja, se está sem história, vai se reabrir. eu vejo vocês muito felizes. Esse tempo que vocês não se falaram, que vocês não se viram, serviu para podar a roseira e fazer com que essa roseira viesse com muito mais força, com muito mais vitalidade, com muito mais verdade, com muito mais carinho, né? Aqui é uma pessoa, aqui está falando de alguém que vocês pensaram, tá? Você pode até dizer, mas eu não tenho ninguém, pensa no Pedrinho lá de trás, na Mariazinha lá de não sei quando. Esta, exatamente essa pessoa que você pensou agora, esta pessoa vai te mandar uma mensagem, vai se reaproximar de você com um jeito todo amigável, né? Porém, você vai perceber que a conexão, o ciclo de vocês não se encerrou, ainda tem muito a ser vivido. Essa conexão não foi cortada, ela permanece, ela pode ter estado adormecida por um tempo, mas ela permanece. Eu vejo um corte temporário entre vocês e eu vejo hoje uma farta colheita acontecer entre vocês, tá? Vamos ver o que o cigano Vladimir quer complementar aqui, aqui fala de um casal que estão afastados, mas que o ciclo não se encerrou por completo e que a qualquer momento, que aliás, e que esse período de afastamento serviu para podar e fazer esse amor vir com mais vitalidade. Essa pessoa vai te mandar uma mensagem propondo um reinício, ó, uma mensagem chegando para você de alguém, uma mensagem nova, uma mensagem chegando para você. Essa mensagem vai te fazer muito feliz, é de alguém que ainda tem carinho e muita admiração por você. Essa pessoa, ela pensa no reiniciar ter algo novo com você. Olha, realmente, eu vejo um reinício entre você e alguém do seu passado. Por mais que você diga, não, não quero, tudo bem, mas que alguém do teu passado vai te procurar, alguém com quem você ainda tem uma conexão de almas, que ainda não se encerrou. Essa pessoa vai te procurar, vai tentar reiniciar um relacionamento com vocês. Essa notícia vai te pegar de surpresa, vai te deixar bastante feliz, tá bom? Vai sim, nem que seja bem para o ego, né? Porque às vezes, eu estava cego, quem é que não tem aquele egozinho de ver alguém gostoso, né? Correndo atrás de vocês. Aqui eu vejo isso acontecendo. Essa pessoa do passado vai estar correndo atrás. Valeu a pena ter paciência. A paciência faz parte do jogo e ela sempre traz resultados positivos. Olha, essa menina ali aguardou, aguardou e agora então a coisa acontece. Que beleza. Se você gostou dessa leitura, deixa o teu carinho aí em forma de comentário, de joinha e até mais tarde, se Deus quiser e ele quer. Hoje no final do dia, eu trarei também algo bem... Deixa eu até ver que oração que vem hoje no final do dia. Tem uma listinha aqui do que eu fiz. Ah, tá, tá. Eu coloquei que oração, mas não coloquei que oração. Ô, Cristal! Bom, hoje, horário do Ângelus, 18 horas no Instagram tem uma oração bem especial aqui pra você. Confie, agradeça e venha ver a nossa oração porque nós estaremos aqui esperando você com muito carinho. Até lá, então. Beijos! Beijos!